Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma videoaula, nossa clássica videoaula de engenharia eletrônica. Hoje vamos implementar um transmissor de AM rudimentar. Pra quem achou que o 555 já tinha sido usado pra todos os tipos de circuitos, se enganou, temos mais aplicações pra esse fantástico dispositivo. Aproveita e deixa a hashtag Hans Kamenzin, que foi o grande Hans Kamenzin que projetou o circuito integrado 555, que é essa maravilha que nos permite tantas aplicações assim. Vamos conferir então um pouquinho de teoria sobre modulação AM pra relembrar pra galera que ainda não viu e aí vamos verificar como ficou este circuito, que é um transmissor AM baseado no clássico 555 para testes. Aqui um transmissor rudimentar, mas que já dá pra ter uma noção da modulação AM que vamos estudar aqui. Vamos conferir o projeto. Let's get started! Estamos aqui no computador e vamos apenas com um pouquinho de teoria para relembrarmos a modulação AM. Eu já dediquei videoaulas sobre isso aqui no canal, Fast Lessons. Se você não viu ainda, dê uma conferida que vale a pena. Precisamos saber o comprimento de onda, então o comprimento de onda é a velocidade da luz sobre a frequência. Sabemos que a máxima frequência que um ser humano consegue escutar é 20 kHz. 20 kHz e a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10⁸ m por segundo. Fazendo esse cálculo, temos como resultado 15.000 m. E aí, uma antena de 1⁄4, por exemplo, teria que ter 3,75 km para transmitir um sinal de 20 kHz. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e, consequentemente, maior o comprimento da antena. Por isso que tem a sacada na modulação AM de utilizarmos uma frequência portadora, que vai portar a frequência do sinal modulante e viabilizar o projeto de antenas com dimensões menores, obviamente. E aí, na AM double sideband, que é a mais convencional de todas, temos a multiplicação da frequência modulante pela frequência portadora. Então, quando eu multiplico dois cossenos, na matemática, resulta em meio de cosseno da frequência modulante mais a portadora, mais cosseno da frequência modulante menos a frequência portadora. E, com isso, visualizamos no espectro o sinal transladado, duas vezes em torno da frequência portadora. Na modulação AM double sideband, ainda temos um offset que adicionamos ao sinal. Somando isso, a amplitude modulante com sua frequência e multiplicando por uma portadora, temos a modulação AM double sideband. Olhando nestes gráficos, aqui em cima temos a frequência da portadora, o sinal da portadora, aqui o sinal modulante, que é uma frequência bem inferior, e aqui o sinal modulado em amplitude. Vejam que temos aqui a envoltória do sinal, como explicamos naquelas videoaulas, e a double sideband viabiliza o projeto de receptores muito simples, com pouquíssimos componentes, como também demonstramos naquela videoaula. Normalmente, utiliza-se a double sideband com portadora suprimida, DSB-SC, mas aí temos o problema de uma defasagem aqui nesta mudança, o que eu vou demonstrar na simulação rapidinho agora, no LTSpice. Vamos criar um novo projeto, F2, pegar uma voltage, mais uma fonte, e mais uma fonte que será a BV, que é uma fonte de tensão com comportamento arbitrário. E aqui vamos implementar o nosso mixer, que vai multiplicar os dois sinais. Eu vou fazer tudo rapidinho aqui, pois eu já dediquei, como eu mencionei no começo, videoaulas sobre o tema, onde demonstramos a teoria da double sideband e da double sideband suppressed carrier. Vamos chamar de modulante, no F4 você tem uma label aqui no LTSpice, o primeiro é o sinal modulante, e o segundo será o sinal da nossa portadora. F3, eu desenho as wires. O sinal modulante, você clica com a direita, vai em Advanced, Sign, vamos pegar uma amplitude de uns 300 milivolts, e uma frequência de uns 5 kHz para ilustrar. 5 kHz está naquela faixa que o ouvido humano consegue escutar, que é entre 20 Hz e 20 kHz. Damos um OK, e agora o sinal da portadora vai ser uma senoide, amplitude de 1 volt e uma frequência de 200 kHz. E aqui o nosso mixer é barbadinha de representar aqui na simulação. Qualquer equação que colocarmos aqui, teremos o comportamento do circuito que queremos implementar. Então, vamos multiplicar a tensão modulante pela tensão da portadora, e com isso implementamos facilmente o nosso mixer aqui no LTSpice. Portanto, o sinal modulado estará presente aqui nesta fonte de tensão. Beleza, agora vamos em Run, simular por uns 10 milissegundos, damos um OK. Temos um parênteses sobrando aqui. Ah, está correto. Dando um Run, agora sim. Se eu clicar no sinal modulante, vou ter a minha frequência que eu determinei, os 5 kHz. Se eu clicar na portadora, terei a frequência dos 200 kHz. E aí eu posso visualizar a FFT dos sinais no espectro. Vamos pegar o modulante. Observem aqui o pico em 3 kHz, aliás, em 5 kHz, que foi o que definimos. E se eu visualizar o espectro da portadora, eu verei um pico aqui nos 200 kHz. Isso tudo eu fiz bem detalhadamente com vocês naquelas videoaulas. Mas o mais interessante é analisarmos o sinal modulado. Então, se eu clicar aqui para verificar o sinal modulado, Vamos dar um Run de novo para exibir até os 10 milissegundos. Eu tenho a minha amplitude modulada. Modulação AM Double Sideband Suppressed Carrier, que é com a portadora suprimida, porque eu não adicionei um offset no sinal modulante. Com isso, precisamos de receptores mais sofisticados. A vantagem da Double Sideband convencional é aquele receptor simples, o detector de envoltório. Mas o problema desta aqui está na defasagem que ocorre neste ponto. Vejam que o sinal acaba ficando em contrafase aqui, como eu demonstrei também em outra Fast Lesson. E aí, clicando com a direita e vendo a FFT do sinal, veremos o sinal transladado no espectro. Os nossos 200 kHz da portadora estão aqui no meio e temos aqui menos 5 kHz da modulante, e aqui mais 5 kHz, exatamente como aquela equação matemática nos demonstrou. Aqui está em 205. E o outro lado, se observar, vai estar em 195. Bem certinho, como a teoria nos diz. Depois desta breve revisão, vamos ver como vai funcionar o circuito com 555, para emular uma espécie de transmissor AM. Aqui no Isis Proteus está o circuito. Vejam que não tem segredo nenhum. É o nosso conhecido e superclássico 555, em sua configuração estável. O oscilador vai funcionar como a portadora. Portanto, temos uma frequência com seus componentes aqui, projetada para a ordem de centenas de kHz. E aí, vamos modular este sinal. Vamos aplicar o sinal modulante no reset do 555. Temos o resistor R1, que funciona como pull-up, mantendo o reset desabilitado, pois ele é ativo em nível lógico baixo. E temos este capacitor, que vai se carregar e descarregar com um sinal modulante. E isso vai provocar a nossa modulação na saída. E estamos utilizando este transistor BF494, clássico de uso em transmissores, pois trabalha com altas frequências. Este transistor é bem simples de encontrar no mercado e é bem barato. Portanto, estamos modulando aqui na saída e pegando no emissor de Q1, que está ligado como um seguidor de emissor. O osciloscópio está monitorando a input, que é o nosso sinal modulante, e também a output, que será o nosso sinal modular. Dando um play para simular, é exatamente o que vemos. Na entrada, só vamos rapidinho ver aqui, estamos com uma senoide 2.5 volts de amplitude e 1 kHz de frequência. Então, vejam que a nossa modulação, que está em azul, ela não ocorre bonitinha como na teoria, pois estamos fazendo uma espécie de transmissor AM emulado aqui com 555 para testarmos a modulação AM entre si. Se eu movimentar aqui o trimpot, esse trimpot multivoltas atua na frequência da portadora. Portanto, para testar isso aqui na prática, você precisa ligar um receptor de AM, deixar fixo em uma frequência baixa, por exemplo, em que não exista nenhuma estação de rádio, e aí atuar no trimpot até que encontre o sinal. E é isso que fizemos na prática com o trimpot multivoltas. Não necessariamente precisa ser um trimpot multivoltas, mas você pode utilizar um trimpot comum, só que com multivoltas fica mais fácil de encontrar o sinal. E aí vejam que a saída está acompanhando o nosso sinal de entrada em amarelo. Vamos mudar a frequência do sinal de entrada para vocês terem uma noção. Vamos colocar uns 5 kHz. Dando um play para simular, vejam que a frequência aumentou e a saída acompanhou o nosso sinal de entrada. Beleza, galera, a teoria é essa. Se vocês quiserem mais informações sobre modulação AM, confiram as duas Fast Lessons que eu dediquei sobre o tema, que é bem interessante e vale a pena conferir. Conforme mencionado, este transmissor é bem simples, é rudimentar mesmo, é mais para um experimento, e tem um alcance bem curto, de apenas alguns metros, justamente por isso. Mas o intuito aqui é mesmo comprovar a modulação AM na prática. Você pode montá-lo e testar no seu laboratório, que acredito que será um exercício bastante interessante para verificar mesmo os conceitos teóricos da modulação AM. Vamos verificar o funcionamento deste circuito aqui na prática para ver se conseguimos transmitir um sinal de fato com este transmissor com 555. Venha comigo! E aqui está o nosso transmissor AM rudimentar, galera. O 555, em sua clássica configuração estável, atuando como a frequência portadora. Estamos entrando com o sinal modulante no reset do 555. E aí todos os componentes do diagrama esquemático, que você pode baixar, fazer o download aí. E aqui o trimpot multivoltas. Você pode utilizar um trimpot comum, mas com multivoltas é mais fácil de encontrar a modulação. O BF494, aqui na saída, em seu emissor, estamos ligando o canal 1 do osciloscópio e um fio. Este fio aqui vai servir da nossa antena. E o rádio AM está aqui, já sintonizado, e estamos alimentando o sistema com 5 volts da fonte de bancada. É um transmissor bem rudimentar, como o próprio título do vídeo já sugeriu e como vocês viram em nossas simulações. Mas vamos ver se conseguimos transferir o sinal modulante para o rádio AM. Estou entrando com uma senoide em uma amplitude de aproximados 3 volts e uma frequência de 720 Hz. Ligando o rádio, percebam que conseguimos ouvir o sinal. Mas e se eu variar o sinal no meu gerador? Será que realmente é o sinal que estamos transmitindo? Vamos variar aqui. Baixando a frequência, percebam que conseguimos verificar que realmente estamos transmitindo o sinal. Agora estamos em 350 Hz. Vamos demonstrar aqui o gerador para vocês. Este gerador vocês podem construir em sua casa adquirindo o nosso projeto. Vou deixar o link do artigo aí na descrição do vídeo. Então, variando a frequência. Então, variando a frequência. Agora estamos em 720 Hz. Passando de 1 kHz, vejam que vai ficando mais agudo. em uma faixa bem alta, em 3 kHz. E vejam aqui no osciloscópio, nosso sinal de saída, muito semelhante à simulação no Isis Proteus. Confiram que o sinal modulante está atuando em nossa forma de onda e temos a frequência da portadora ali nos picos positivos do sinal. Aqui, vamos dar um zoom horizontal para vocês verificarem. Aqui está a frequência da portadora. Aqui está a nossa portadora. Então, vejam que realmente está funcionando o nosso transmissor. É uma boa prática para você fazer testes com modulação AM de uma forma bem simples, sem a necessidade de construir indutores ou ir atrás de componentes mais difíceis, como trimmers ou transformadores. Essa foi mais uma videoaula do WRKids Channel. Como sempre, clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todo mundo. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever. Você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção. Aqui no WRKids Channel, tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, deixe aquele Save Our Souls de sempre e nos siga nas demais redes sociais que publicamos por lá seguido, inclusive os testes de laboratório deste circuito aqui, já havíamos publicado lá no Facebook e também no Snapchat. Aquele abraço e até a próxima! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti